Quero falar com você desse produto aqui da Liote, água termal. Ontem, até a hora que eu recebi lá na TV, veio dois, tá? Esse dia aveia e um dia amêndoas. O pessoal falou assim, água termal, nada a ver, imagina, não faz efeito nenhum. Eu uso desde o ano passado e após um mês de uso, eu percebi assim uma melhora imensa na qualidade da minha pele. Então assim, eu recomendo porque não é uma água termal qualquer, tá? Ela tem água bafo, quente, eu já passo. A pele já acalma na hora. Toda hora, na verdade, que eu entro no carro, eu passo. E à noite também, até antes de dormir, enfim. Eu uso pelo menos umas três, quatro vezes por dia e pra mim deu um super resultado na qualidade. E aí E aí